O amor que é firmado em Cristo, a escritura não envolve a maldade. E Deus vê na sua glória-te, o céu nos dará muito mais. Aqui tens as portas de ouro, no céu do Cordeiro terás. Vale da sombra da morte, a dupla já atravessou, mas Cristo esteve com eles, pois o casal triunfou. Há cinquenta anos unimos, os dois carregando a cruz. Verão no céu de condensa, a coroa das mãos de Jesus. Vocês dois me emocionam. Mas, eu gostaria de cumprimentar vocês com o versículo 31, 11. Dê graças a Deus, ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor tudo é para sempre. Não são mortas, Deus.